Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações da região serrana do Rio de Janeiro. Petrópolis terá ainda neste ano investimento de 8 milhões de reais na mobilidade urbana e no saneamento. O anúncio foi feito pelo prefeito Rubens Bontempo na última quinta-feira, dia 20, ao assinar termo aditivo com a empresa Águas do Imperador. Como contrapartida, a empresa irá garantir vários investimentos em água, saneamento básico e meio ambiente. O prefeito Rubens Bontempo determinou que o governo municipal invista parte dos recursos da contrapartida na mobilidade urbana em Itaipava. A prefeitura vai alargar a ponte de bom sucesso e a rua Agante Moço, situada atrás do parque municipal. A aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 foi expandida para pessoas acima de 18 anos de idade. O imunizante será aplicado em todas as unidades de saúde de Teresópolis e no interior para quem tenha recebido ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a população deve buscar esta vacinação para manter o sistema imunológico protegido contra as variantes mais recentes da Covid-19 em circulação. A determinação do Ministério da Saúde é que a vacina passa a ser ofertada para homens e mulheres a partir de 18 anos de idade, que tenham completado o esquema vacinal básico com a primeira e segunda doses e dose de reforço. O intervalo entre a última aplicação e a bivalente deve ser de quatro meses no mínimo. Nesta semana, a Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, está realizando uma força-tarefa de limpeza em ruas do centro da cidade, incluindo roçada, capina, retirada de resíduos e entulho. A Praça Getúlio Vargas também está recebendo serviços como corte do gramado e manutenção dos jardins, do parquinho e canteiros próximos. Outros bairros próximos ao centro também receberam trabalhos de limpeza e manutenção, incluindo a revitalização do escadão que liga os bairros Ipu e Cordoeira. No Catarsione, houve retirada de entulhos por todo o bairro. No início da semana, o prefeito Dr. Fabrício Aires e o vice-prefeito e secretário distrital Marcos Antônio Fernandes realizaram uma inspeção em diversas estradas vicinais do município de Duas Barras para acompanhar o trabalho de manutenção que é feito pelas equipes da Secretaria Distrital e da Secretaria de Transportes. O objetivo da ação foi verificar de perto a qualidade do serviço prestado e garantir que as estradas estejam em condições adequadas para o tráfego de veículos e o escoamento da produção agrícola da região. E para saber mais informações da sua região, acesse o nosso portal tvprefeito.com, que você sabe, é o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e, é claro, nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!